Música O criador Magdi Chate, do Aras Elfar, foi reeleito para a presidência da ABCC-MM. A chapa Unidos pelo Marchador tomou posse na sede da entidade em Belo Horizonte para um mandato de 3 anos. Novos criadores participam da diretoria. No dia 12 de abril, criadores de todos os estados estiveram em Belo Horizonte para a escolha da nova diretoria da ABCC-MM. No pavilhão redondo do Parque de Exposições da Gameleira, 42 criadores compuseram a chapa Unidos pelo Marchador. A eleição, que acontece de 3 em 3 anos, desta vez teve um diferencial. Transmissão ao vivo e online no site da associação. O fato marcante na história da ABCC-MM foi mostrado e contado para as diversas pessoas que não puderam participar. A movimentação durou toda a manhã e muita gente passou por aqui. A raça vive um momento histórico, nunca se cresceu tanto em termos de fomento, em termos de mercado, como essa diretoria tem feito. Somos também corresponsáveis com essa administração. E eu faço questão de vir a essa coisa. Muito respeito a essa diretoria que tem feito muito pelo Marchador. O Mangalaga Marchador é o interesse de todos. Nós estamos aqui apoiando a nova diretoria e na expectativa de que repitam a grande administração que foi feita da primeira vez. E quem não veio, mandou os votos pelos Correios. Ao todo, foram 491 votos válidos que deram a continuidade à gestão Magdichat. Depois da cerimônia de apresentação da Chapeleida, o repórter Alessandro Gama acompanha a posse da nova diretoria. É isso aí, Emanuela. A posse da nova diretoria aconteceu na mais absoluta tranquilidade. Criadores de todo o país e funcionários da ABCC-MM acompanharam a cerimônia. Todos numa grande expectativa para conhecer os projetos dessa nova gestão. Depois da assinatura do livro pelos membros que assumem as rédeas da associação pelos próximos três anos, o presidente reeleito, Magdichat, agradeceu a todos pelo apoio no primeiro mandato e falou dos projetos implantados desde 2008. Nós fizemos uma gestão transparente, clara, em cima de regulamentos e o estatuto, respeitando todos os fundamentos da associação. E fizemos uma associação para todos os ganhadores, seja pequeno, criativo, né? Núcleos e associações também foram lembrados. Outro ponto importante foi o trabalho junto dos núcleos, fortalecer os núcleos para nós é a coisa mais importante. A nossa regionalização, a nossa intervenção do cavalo, ela vai servir aos núcleos. Nós saímos com 50 núcleos, quando nós assumimos, hoje acho que já tem 57, tem duas associações, duas, que é o americano. E nós estamos chegando ali perto de 60 núcleos. Magdichat reafirmou o compromisso de buscar novos mercados, investir em vários setores da raça e de criar o Centro de Excelência do Mangalarga Marchador. Ao lado do presidente Magdichat, continuam no cargo o vice-presidente Antônio Sérgio Quadros Barbosa, José Luiz Cruz, diretor financeiro, Carlos Augusto Caram, diretor de eventos, e o diretor de esportes e provas funcionais, Antônio Glênio de Albuquerque. Três novos criadores completam os cargos. Beno Patruz assume a diretoria administrativa. Grande alegria a gente estar participando dessa chapa do Magdichat, que já prestou um serviço de três anos, fez um trabalho espetacular. A gente participar de um trabalho desse, a gente fica honrado. Ainda mais no mesmo carro, como você disse, é um carro que meu pai ocupou há mais de 15 anos atrás. É uma alegria a gente estar voltando a ocupar a diretoria administrativa da associação e poder contribuir um pouco aí com os associados, com essa raça que a gente tanto ama. Maurício Zacarias é o novo diretor de promoção e marketing da ABCC-MM. Está animado com o cargo. Nós vamos traçar agora uma meta aí, e se Deus quiser nós vamos trazer muitas coisas boas para a associação, entendeu? Mangalaga realmente, ouvindo o presidente com esse entusiasmo, falando com o coração, realmente emociona a gente e dá vontade realmente da gente cair em campo. E é o que eu vou fazer. Responsável pela diretoria social é Paulo Magalhães Nova. Primeiramente é uma grande honra fazer parte de uma equipe que obteve um êxito enorme no último triênio e ajudar a avançar nos pontos que o presidente Magdi expôs aqui durante o seu discurso para elevar ainda mais o nome do Mangalaga Machador a nível de Brasil e mundial. O novo corpo da associação está formado. Os representantes dos criadores estão empenhados e eles têm milhares de motivos para isso. Para ser mais exato, 5.400 motivos, associados a uma nova maneira de criar e fomentar o Cavalo Sem Fronteiras. Legenda Adriana Zanotto